Por cerca de 15 minutos na manhã desta quarta-feira, 11 de dezembro, a Avenida Constantino Nelly, próximo à Arena da Amazônia, foi cenário de um vazamento de gás natural. O acidente faz parte da terceira edição do simulado de emergência da Companhia de Gás Amazonas, o Cigás. A ação tem o objetivo de preparar as equipes de vários órgãos a atuarem de forma ágil e eficiente em situação de emergência. O simulado contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. As ocorrências pertinentes ao Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia, aquelas que estão instituídas na Constituição Estadual, bem como na Federal, nós temos acionamento direto no nosso Centro de Operações Bombeiro Militar. E assim nós temos aí preconizado a pronta resposta a qualquer tipo de ocorrência que tenham dado entrada no nosso Centro de Operações. A Agência Regulamentadora dos Serviços Públicos Concedidos no Estado do Amazonas fez a avaliação da qualidade do serviço de resposta a vazamentos. Segundo o diretor Fábio Alho, os resultados foram positivos. A princípio o simulado foi um sucesso. Às 15 horas hoje, todos os órgãos envolvidos, Bombeiro, Defesa Civil, enfim, Arsã, vamos sentar para avaliar o simulado de hoje e ter o resultado final desse trabalho que foi executado agora pela manhã. De acordo com o diretor técnico da CIGAS, Clóvis Correia, a empresa realiza anualmente esta atividade de acordo com o seu plano de ação de emergências e até o momento tem obtido resultados satisfatórios na melhoria dos procedimentos de segurança. A realização de um por ano, um simulado por ano. E nós sempre precisamos mudar o cenário e mudar o local também, de modo que a gente possa ter a possibilidade de avaliar. As diversas atividades são avaliadas, tipo isolamento de área, tempo de resposta das equipes. Se faz presente no local, uma guarnição com uma viatura do SAMU.